Durante patrulhamento no bairro Santa Cruz, em um local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, policiais militares abordaram um menor, após ele abandonar uma pedra de craque e um pino de cocaína. Ao realizarem buscas nas imediações, onde o adolescente havia dispensado o pino e a pedra de craque, os policiais localizaram uma submetralhadora, um carregador alongado, 52 munições calibre 380, 9 papelotes de cocaína, 68 pedras de craque, 25 pinos de cocaína e 206 reais. O adolescente assumiu ser o dono das drogas, mas afirmou aos policiais que a submetralhadora não seria de sua propriedade. Ele foi conduzido juntamente com o material apreendido para a delegacia de Linhares. Uma confusão que teria começado na noite de sexta-feira, na Lagoa do Limão, região de Desengano, não acabou bem. Segundo informações, alguns homens estariam consumindo drogas quando houve um desentendimento. Um deles ficou ferido e necessitou de cuidados médicos. Na manhã de sábado, a polícia militar foi acionada e avisada por populares que, próximo ao local da confusão, havia o corpo de um homem. A perícia esteve no local e constatou que a vítima, identificada como Marcelo de Souza Medeiros, de 38 anos, foi atingido por três golpes de facão e faca. E na tarde de domingo, outro corpo foi encontrado próximo ao mesmo local, com oito marcas de faca. Ele foi identificado por populares como Daniel Soares Costa. Ambos os corpos foram removidos e encaminhados para o Serviço Médico Legal de Linhares. Um adolescente de 15 anos, identificado como Fagner Neves Leocádio, foi morto com oito tiros na noite do último domingo, em Bebedouro. Ainda foram encontrados no cenário do crime 45 buchas de maconha e 38 pedras de craque. A autoria do crime é desconhecida pela polícia. E quem tiver alguma informação que possa auxiliar nas investigações policiais, pode ligar para o telefone 181. Um ciclista foi atropelado e ficou gravemente ferido na manhã do último domingo, na BR-101, próximo ao Trevo da VEG, no distrito de Bebedouro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo que colidiu com o ciclista é um Corolla, e o motorista que o dirigia foi preso. Segundo informações de populares, o motorista estava visivelmente embriagado, e há registro de uma garrafa de cerveja no interior do veículo. A identidade do condutor não foi revelada pela PRF. O ciclista foi levado em estado grave para o Hospital Rio Doce.